Olá, eu sou o Fábio Casanova e este é o Intenso, o seu canal de podcast. Beijinhos para todos vocês. Escrevo porque insisto e vivo. Vou ler um poema da autoria do mentor desta rádio magnífica, João Carlos, cujo tema é Sem Queres Possivelmente sem quereres, desde a primeira vez que contigo falei, senti uma energia boa, algo que explicar não sei. Tens não sei o que que me puxou para ti e sem mexeres uma palha tocaste meu coração. Talvez por seres tu mesma, sem floreados, talvez por seres e não pareceres, ora pois então. Esta poesia é curta, mas diz muito em poucas linhas de rimar profundo. Foi mesmo sem quereres, mas porque a vida assim quis, entraste no meu coração. Escrevo porque insisto e vivo. Olá, eu sou a Inês Trevo e este é o Intenso, o seu canal de podcast. 1, 2, 3, 4 Passa o dia sentado à espera do que podia ser Passei o dia e não encontro o que quero fazer Cabelareiros Nélia Serviços de cabelareiro, estética, manicure e pedicure Estamos na Avenida dos Bombeiros Voluntários, Centro Comercial Aja 3, na Vila da Pampresa da Serra. Visite-nos e cuide do seu bem-estar. Alho Alcides Comércio de Carnes Limitada As carnes mais frescas da região Sede na Rua Castanheira Figueiredo, em Pampilhosa da Serra, 235-594-739 Faça já a sua encomenda. O Luís do Táxi, em Pampilhosa da Serra Serviço personalizado Para mais informações, contacte 967055629 Para todo o mundo Real Confraria do Maranho Promovemos a tradição Grupo Motar de Zangões Do Asfalto, sempre sobre rodas Intenso O seu canal de podcast No Facebook e no Youtube Estamos sempre consigo Para lhe proporcionar bons momentos Portanto, sempre sobre rodas Obrigado.